Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo, e venho hoje trazer a vocês, mais um vídeo de World Conqueror 4, com a série de não pacífico. É isso mesmo, estamos com o segundo episódio. Como vocês sabem, eu pretendo cobrir todas as fases da campanha do pacífico. No vídeo passado, jogamos com os japoneses no ataque de Pio Hardware. E no episódio de hoje, estaremos fazendo a primeira missão dos aliados. O dia infame. Nesta missão, vamos assumir que nossa força-tarefa são as reservas da marinha americana que não estava em Pio Hardware. E o nosso objetivo, é meter bala ao máximo possível dos japoneses. Então, vamos lá. 1. Pega aí, eu acabei de ganhar uma medalha. Ganhei a cruz de ferro. Legal. Deixa eu ver o que ela faz. Se é louco cachoeira, essa medalha aumenta a habilidade de líder de Panzer. Com essa medalha, o Godera vai ficar ainda mais cabuloso do que já é. Mas enfim, acho que finalmente estou pronto para a missão. Vamos lá. E lá vamos nós. Os japoneses destruíram a nossa frota, que estava ancorada em Pio Hardware. E nós somos a força de reserva. Nossa missão é meter o pau da bunda desses caras, para expulsá-los de uma vez daqui. E bem, a primeira coisa que eu vou fazer, é enviar os meus generais. Apesar de o Godera ser cabuloso com os tanques, ele também tem 3 estrelas de forças aéreas. Então deixei ele com o porta-aviões. Vamos fazer uma pequena demonstração. Toma. 50 de dano na sua cabeça. Quanto ao Messi, eu vou botar ele no tanque pesado. Porque nesse vídeo, eu estou querendo capturar esse objetivo secundário aqui. Eu não me lembro exatamente do que ele faz, mas deve ser algo importante. E eu entreguei essa missão ao Messi. Quanto ao Libe, eu vou enviar ele para o Encouraçado, para liderar a minha força de ataque contra a frota japonesa. E bem, este foi o meu primeiro turno da partida. Hora de passar de turno. Se é louco, já mataram aquele almirante japonês ali. Bom, já abre caminho para o Messi seguir para a cidade. Ele vai acompanhado do porta-aviões do Guderia, e do Encouraçado que construi. O restante da minha frota vai enfrentar os navios japoneses no sul. Temos que afundar esse porta-aviões japonês aqui. E também tenho que recuperar esses portos. Não se engane. Os japoneses vão conseguir tomar esses portos, e você tem que pegar eles de volta. E você tem que fazer isso rápido, se quiser as 3 estrelas. Ok, meu Encouraçado já pôde atacar o porta-aviões japonês. Bora meter bala. Foram esses cebojos, que afundaram os nossos navios sem declaração de guerra. E bem, o Messi já tá quase uma chegando na ilha secundária. Graças à ajuda do Guderia, já consegui a supremacia naval bem mais cedo. Eu acho que dava pra fazer essa missão sem o Guderia, mas já estamos aqui. Só falta agora posicionar o Messi para o desembarque. E do outro lado, vamos continuar com os ataques. Na verdade, o porta-aviões é capaz de contra-atacar em distância curta. Então eu sempre ataco porta-aviões com submarinos e cruzadores. Recomendo você fazer isso também. A gente tem que destruir o porta-aviões e o super Encouraçado. E então vamos ficar de boa. E bem, já vamos poder afundar o porta-aviões japonês. Oh yes! Eles não vão sair impunes. Vamos agora focar em recuperar os portos. Já tamo quase destruindo o submarino, e eu tive uma ideia. Deixa só eu chamar o Guderia. Que merda, o meu porta-aviões não tem alcance. Eu ia atacar ele com o porta-aviões, e usar o meu submarino pra retomar o porto. Mas tudo bem, a gente pega no próximo turno. Enquanto isso, o Messi já está em posição. No próximo turno, ele vai desembarcar diretamente na cidade. Até que estamos indo bem. Eu ordeno que avancem. Oh yes! Consegui a habilidade de guerrilha. Bem, isso deve ser útil ao seu tempo. Mas agora, eu quero a ofensiva total. Já vamos recuperar esse primeiro porto aqui. Mas cara, mesmo sendo um general de tanque, o Guderia ainda é bom pra porta-aviões. Com a ajuda dele, já consegui recuperar o primeiro porto. E eu esqueci de avisar, mas você ganha recursos extras por pegar os portos. Eu costumo construir navios aqui mesmo com esses recursos. Mas agora com o porto conquistado, eu vou focar tudo o que tiver pra destruir o super encouraçado japonês. Esses navios são bem mais difíceis de matar. Mas se eles querem brincar, então vamos brincar. Com os recursos que eu ganhei, eu vou chamar um submarino de três cabeças. O verdadeiro chefão dessa partida é o super encouraçado. Destruindo ele, você praticamente vence a partida. O submarino está pronto. Vamos atacar. Não deu tanto dano, porque ele atirou no submarino primeiro. Mas não dou três turnos pra ele ser afundado. Mas peraí. Oxe. Esse outro porto tá sem ninguém protegendo. Eu vou aproveitar e pegar. Temos que aproveitar as oportunidades. E com os recursos extras que eu ganhei, vou construir mais um submarino de três cabeças. E então, o super encouraçado só tem 17 de vida. Essa aqui eu dou pro Ogubéia. Legal. E consegui matar ele no turno 11. Esse é o meu maior recorde. Mas não vamos perder tempo. Já vou rushar o último porto. Pronto, último porto conquistado. Resolvi cortar o combate pra adiantar as coisas. Ah, e não precisa se preocupar com as cidades. No máximo eu coloco um navio nesse posto pra não pegarem. Mas agora, tudo que resta fazer é rushar o último porta-aviões inimigo. Felizmente o meu aliado já adiantou as coisas. Mas eu sou o melhor. O porta-aviões já tá com um terço da vida. Ele vai cair muito em breve. Vitória. Ganhamos. Essa série vai cobrir todas as fases do Pacífico, mas eu tô pensando se continuo com esse formato, ou se faço com duas missões e mais resumido. Vocês decidem. Bom pessoal, eu vou parar por aqui. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, e se inscreva pra mais vídeos. Valeu, falou e até a próxima.